No momento da compra também há incentivos públicos para a compra de carros elétricos. O Estado pretende, desta forma, contribuir para que a mobilidade dos cidadãos seja cada vez mais amiga do ambiente. Embora dentro de certos limites, os particulares dispõem de incentivos à aquisição de viaturas elétricas e as empresas a ligeiros de mercadorias. Os proprietários de veículos elétricos não suportam o imposto único de circulação nem o imposto sobre veículos. As empresas usufruem ainda da isenção de IVA na aquisição e estão isentas de tributação autónoma nos custos relacionados com o automóvel.